Música Família vítima Exizi Penitelli, bukatuir autor crime, zona da Massa Coreia e a área Ponte BG Habibi, Bidau Santana. Fausto Correia, no da Família Russo Polícia Nacional Timor-Leste, bukatuir suspeito, nebessona, Damasco, Correia, rotudik e a parte Cotuclaran e a área Bidau Santana Ponte BG Habibi e a sábado mais ou menos do que o Siakalan. Música Música Comandante Penitelli Município Dili, Superintendente, Seife Nater, Seu Fraze Soares Martinsa Teten, Equipe Conjunta Polícia, Serviço e Investigação Criminal, se identifica o relatório criminoso, nomeada em vítima da Massa Coreia, recupera a feina da foto e cronologia do acontecimento. Música 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 Música